Fala Bel Martins, beleza? Queria mandar um abraço pra você aí Pra toda a galera que segue o canal On Air Martyrs Aqui o Azorrag, Fernando, Macarrão Roney, Alan Tamo aqui, acabamos de sair agora Tamo preparando um CD novo aí Que deve sair até o final do ano Semana que vem vamos trabalhar um pouquinho mais Em composição também Esse CD deve vir com 10 a 12 músicas Confira os nossos singles aí também Saiu um EP chamado Decapitated Essa é a música do Skook, já tem o clipe Tá saindo o clipe da Violent Que também já tá nas plataformas digitais Então confiram lá Mas o foco aqui é mandar um abraço pra Bel E pra galera do canal On Air Martyrs Um abraço Azorrag pra todos vocês Tamo junto, valeu Valeu Sejam todos bem-vindos ao canal On Air Martyrs Mais um vídeo chegando pra você Que bom que você está aí acompanhando Que legal poder aí Levar pra vocês mais um pouquinho aí Do nosso Underground Um pouquinho aí do nosso Heavy Metal Que nós tantos gostamos Semana passada não podemos aí colocar É... Pudemos, né? Colocar aí um vídeo novo pra vocês Mas estamos aí de volta Essa semana aí com tudo Você viu aí no início aí Do... Antes da vinheta aí de abertura, né? Do vídeo de abertura O Azorrag aí falando um pouquinho aí, né? Mandando um recadinho pra nós Pessoal do Azorrag aí De Curitiba Muito obrigado aí pela força, né? Colocar uns aí em pedacinho Do single novo deles Tá muito legal Quero mandar um abraço especial aí Pra galera que tem acompanhado De modo especial Um abraço pro meu querido Celso Filho Lá de Cuiabá No Mato Grosso Celso, aquele abraço pra você Legal saber que você está acompanhando aí O On Air Martyrs Um abraço pro meu querido Natan de Salvador Morfia e Luana Também lá de Salvador Ó, aquele abraço Sempre aí tem dado Um... Mandado um abraço E é você aí, né? Que tem se... Participado Tem aí... Interagido aí conosco E você ainda que não se inscreveu Aí no nosso canal Olha, se inscreva Tá passando aqui, ó Se inscreve, inscreve aí Clica no sininho Saindo vídeo novo Já chega notificação pra você também Nós temos aí também O nosso perfil aqui A nossa página do Facebook Nosso perfil do Instagram Tudo que nós postamos aqui no Instagram Vem parar aqui no Facebook Você fica ligado aí De shows De dicas Às vezes nós colocamos algum vídeo informativo Explicando aí pra vocês Então não deixe de curtir Nossa página E também curtir Nosso perfil do Instagram Agora No próximo mês De agosto Nós vamos ter aí Alguns eventos Que eu gostaria de deixar pra vocês Alguma dica, né? Vocês que moram aí Na região de São Paulo Dia 10 do 8 Dia 10 do 8 Dia 10 de agosto A banda JC Pactos Vai se apresentar Em Cotia Vai tá aí Tá passando aí pra vocês Aí na tela O local O horário As outras bandas Que vão participar com eles Dia 10 do 8 Lá na cidade De Cotia Então vai lá prestigiar A banda JC Pactos Banda muito legal De heavy metal Com vocal Feminino Então não deixe de participar Também no mesmo dia 10 do 8 O guitarrista Edu Parronchi Que era do Destra Sim, a banda Destra Aquela banda Destra Eu tenho até aqui Os CDs aqui Pra mostrar pra vocês Se você ainda não se lembra Onde foi que eu deixei O outro CD Aqui, ó Tá aqui, ó O Destra Destra que lançou Esses dois CDs aqui Em meados dos anos 2000 Olha Esse aqui foi lançado Pela Destroyer Sea of Doubt E esse aqui foi lançado Pela Hellion Que é o Dois Repsodes Então esses dois CDs aqui O Edu Parronchi Que era o guitarrista Ele lançou uma banda nova Agora Chamada Além do Sol Então ele vai estar Na cidade de São Paulo Também tá passando pra vocês O local O horário Pra você poder participar Vá lá Prestigiar o Destra Foi uma banda de Prog Metal Muito legal Ouvi muito esse CD Tem uma camiseta oficial Da época Tá quase nova De tanto tempo Que foi lançada Tá quase nova Vou ver se eu encontro ela aqui Qualquer dia desse Eu faço um vídeo Com essa camiseta também E dia 17 do 8 A banda Amin Thor Também vai estar tocando Também tá passando Pra vocês aí O cartaz Do evento Vai lá curtir o Amin Thor É muito legal Então esses são os eventos aí Do mês de agosto aí Que eu estou indicando pra vocês Se você tem algum evento aí Na sua cidade Algum evento aí Da sua banda Cara, manda pra nós Que nós colocamos lá no Instagram Colocamos no Facebook E também anunciamos aqui no canal Então não perde seu tempo Manda aí pra nós Pra que a galera Possa participar aí Do seu evento O meu querido Marcos Gomes Lá da cidade de Pato Branco No Paraná Me mandou uma indicação aí De uma banda argentina De brutal death metal Banda Uzias Sente o peso Cara, você viu que banda pesada Banda Uzias Então aí ele mandou uma indicação Você deu aí pra curtir Um pouquinho aí Do que é essa banda Uzias Saber que na América Latina Também tem bandas aí Que fazem um som De muito peso Muito legal Só fica a indicação aí Do Marcos Gomes Pra nós aí Da banda Uzias E o vídeo de hoje Discografia comentada Do grande Antidemon Sim Hoje nós vamos comentar Um pouquinho aí Da discografia lançada aí Pelo Antidemon Antidemon aí Que já está na estrada aí Há 25 anos Comemorando aí, né 25 anos de banda Então que você possa Curtir aí A discografia do Antidemon Vamos lá O vídeo de hoje Discografia comentada Do grande Antidemon Pessoal, o Antidemon Banda paulistana Fundada ali em 1994 1994 Eu acho que eu devia estar Com 17, 18 anos Por aí E olha só Já nascia o Antidemon Olha que legal, cara O Antidemon Antes de lançar a discografia Ele fez parte De algumas coletâneas Começou ali tocando E o único O fundador Da banda E o único Membro Da primeira formação Que ainda permanece É o nosso querido Batista O baixista E vocalista Em 1995 O Antidemon Tocou uma música Numa coletânea Chamada Refúgio do Rock Olha aí Nesse mesmo ano O Antidemon lançou Sua primeira Demotape Com a auto-intitulada Antidemon Em 97 O Antidemon lançou A fita A fita Demo Dele Chamada Confinamento Eterno Cara, eu tinha Essa fita Cara, eu tinha Eu tinha Mas não tenho mais Por quê? Eu mudei muito de cidade Muito de casa Fiquei pra lá e pra cá E cadê a minha fita De confinamento eterno? Eu tinha O próprio Batista Que mandou pra mim Era muito bem gravado Por ser uma fita Demo Mas eu vou colocar Um pedacinho pra vocês aí Música Já em 98, o Anti-Demon gravou outra demo chamado Anti-Demo 4 Anos. Olha só como é que já estava ficando o som do Anti-Demo. Mas foi só a partir de 1999, fazia um ano só que eu estava casado, cara. Olha só, Anti-Demon lançou o seu primeiro álbum cheio, que é nada mais nada menos que o Demonocídio. Esse álbum aqui que fez um belo estrago e tem aqui, olha, tem 27 músicas. E esse aqui é o álbum nacional, olha aqui ainda a primeira formação. Contava com o Kleber, com a Elk e com o Batista. Esse aqui é a versão nacional, certo? Eu não vou mostrar o encarte, porque o encarte aqui, eu lembro, eu já contei até pro Batista um dia que eu estive lá em São Paulo, conversei com ele. Mas eu vou deixar pra vocês aí um pedacinho de uma música. Muito bom! Olha, ainda esse álbum aqui fez um belo estrago aí no cenário. Inclusive, você viu, né, que foi relançado aí, tanto pela banda, quanto pelo Cassio da X-Premium Records, a camiseta oficial com a capa do Demonocídio. Longo após esse lançamento, o Antidemon lançou um Split CD com essa outra banda aqui, chamada Zengard. O nome do Split CD chama Barat, né, que é uma palavra em hebraico, né, com o Zengarden. Eu vou até tampar aqui, porque se você, olha, se você for do Zengarden, desculpa, cara, mas, meu... Bom, falando do Antidemon, né, então você pode ver que ainda tem aqui a foto, né, tem algumas outras músicas, olha que legal, cara, ó. É um Split, né, um Split, é metade de uma banda, metade de outra, né, então o Antidemon lançou aí, opa, quase caiu aqui. Lançando esse Split CD junto, mais ou menos naquela época ali do Demonocídio e tudo mais. Em 2003, o Antidemon lançou esse CD muito legal em espanhol, cara, né, eu tenho quase certeza, se estiver enganado, me corrijam aí nos comentários, tá? O Antidemon gravou esse CD no México e ele gravou esse CD em espanhol, chamado Anilo del Fuego. Comparam, comparam, por lápigtão e não vai arras. Comparam, comparam, por lápigtão e não vai arras. Comparam, comparam, torna a naquilha. Essa aqui também é a versão nacional, ainda contava com a primeira formação do Kleber, da Elke e do Batista Muito legal, tem algumas versões aqui, tem uma versão aqui, deixa eu ver se tem a versão isso mesmo Da música conhecida desses aí, tem algumas músicas também em português Mas muito, muito bom cara, ainda era aqui a antiga formação O anti-demo aqui, eu vou ser sincero pra vocês, eu gosto mais da bateria, mais do som da guitarra, do baixo do primeiro, do monocídio Aqui eu senti que faltou um pouco de peso, você sente que a bateria tá meio, não tá aquela bateria, tá meio, como posso dizer Não é meio sem som, meio ofuscada, meio assim, abafada é a palavra certa Mas não deixa de ser um riscaço, gosto muito desse CD Anilo Del Fogo de 2003 Del Fuego, Del Fuego Em 2009 o anti-demo lançou essa preciosidade E ali já foi algo assim, que já foi começando a mudar totalmente, que é o Satani Caos Nesse CD do Satani Caos, a formação já mudou com a entrada da Juliana e do Maurício Ceballo Olha aqui, o Batista ainda é sempre firme e forte aqui, ainda com carinha de jovem, né? Se estiver assistindo aí, não leve a mão não, porque eu também tô velho, viu Batista? E olha que legal, cara, olha só a arte desse CD, olha a arte disso, cara Todas as capas são desenhadas pelo Batista, né? O Batista além de ser baixista, ele ainda é um cara aí, um pintor aí, exime o pintor Exime o pintor Olha aqui, cara, ó, muito, muito legal O interessante, né, tem algumas fotos aqui da turnê que eles fizeram na América Latina em 2007 e 2008 E atrás também tem, cara, ó, outra capinha aqui, né? Tem um demoninho aqui com as tripas pra fora Aqui tem um bode com uma cruz aqui fincada na cabeça Então é bem, porque as letras do Anti-Demon são bem assim, falando mais sobre guerra, né? Guerra contra o mal, guerra espiritual Muito bom, cara, eu gosto muito desse CD aqui Tem muitos clássicos aqui, que todo mundo que conhece o Anti-Demon já sabe, né? Que é um abismo, chama outro abismo O maldito Lusper O que mais aqui? Tem um outro aqui que eu gosto pra caramba O que era ruim ficou pior E tudo mais, né? Então esse aqui, cara, foi lançado em 2009 Escuta o som aí pra você ver O que mais aqui é isso? Em 2012, saiu o que eu considero pra mim, né, o que eu acho melhor, o que eu mais gosto, que é o Apocalipse Now, que saiu pela Role Productions. Aqui nós já temos a formação, né, foi alterada, a Juliana continua, né, e aqui nós temos o Luiz tocando, né, e o Batista já tá mais com a cara que nós conhecemos ele hoje, né, o Antidemon aqui já teve uma evolução musical, uma evolução assim na gravação. Eu tenho um problema nesse CD aqui, ó, ele é original, tá, gente, só que eu não sei onde foi parar a minha parte de trás aqui, tá, gente, mas olha só que legal, cara, o encarte desse CD do Apocalipse Now é... Sem comentários, né, cara, excelente, muito bom, tá, eu tenho a camiseta aqui que eu peguei lá com a Visions of God, eu acho que se não saiu pela Visions of God lá dos Estados Unidos, mas tá pra sair, esse CD é muito bom, é desse CD que saiu os dois videoclipes que nós temos aí do Antidemon, né, que é o Welcome to Death e Não Tardará, curte aí! Tchau, tchau! Nesse mesmo ano, o Antidemon lançou o DVD The Mission. Hum, eu não tenho, cara, infelizmente eu não tenho, mas vou colocar pra vocês aí verem como que é a capa desse DVD, muito legal, e se eu não me engano, em 2016, eu posso estar enganado, eles lançaram outro DVD, já com o Marcelo Alves na guitarra, que é esse aqui, o Torment Terror, que é um show gravado lá no Chile, muito legal esse DVD também, olha aqui, tem aqui, e saiu pela Visions of God, já tem aqui, ó, pra vocês verem aqui também, o catálogo da Visions of God. Esse eu peguei direto lá com o Batista, então aqui tem as músicas que eles tocaram, muito legal esse DVD também, sente um pouquinho aí do drama desse DVD. Música 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 Essa foi a minha discografia comentada do Anti-Demon. Por que o Anti-Demon? Porque nós sabemos aí que banda nacional como o Anti-Demon, 25 anos aí, interruptos, sofrendo perseguições, sofrendo ameaças, sofrendo tantas e tantas tribulações, continuam firmes aí. É um exemplo a ser seguido, levando aí o melhor Death Grindcore, crescendo tanto musicalmente como a sua postura, né? Você que já teve contato tanto com o Batista quanto com a Juliana, hoje em dia nós temos aí o Lucas, né? O Lucas que é o guitarrista, né? Tivemos outros aí que participaram, que fizeram, puderam ajudar a banda aí durante todo esse tempo, mas saiba, né? O Batista, tanto a Juliana e o Lucas também são pessoas de boa índole, são pessoas aí com firmeza, que vivem mesmo aquilo que eles falam. Então, esse foi o vídeo de hoje. Você espero que tenha gostado. Mas qual é o CD do Anti-Demon que você mais gosta? Eu quero que você deixe aqui no seu comentário qual é o CD. E no final do vídeo tem uma surpresa de um sorteio que nós vamos fazer em breve. Não deixe de assistir. Momento do Underground Nacional, onde sempre indicamos uma banda nacional. E hoje eu tenho a alegria de trazer pra vocês essa banda lá de Belo Horizonte, o Exhorta, com esse CD, Last College. Música Música Cara, o Exhorta! É uma banda muito legal, né? Foi lançado esse CD aqui em 2015 pela Metal Survivor... Metal Survivor, né? Do meu querido amigo Cássio Antestor. Qual é o estilo que eu posso denominar aqui o... Eu tô falando... Espero que esteja falando certo, né? Exhorta, né? Porque eu tenho um X, né? Exhorta é uma banda de Death Doom, cara. Nós nunca trouxemos uma banda de Doom Metal aqui. Mas o Exhorta tem algo diferenciado. Ele coloca muitos elementos de Gótico e Metal, ou do próprio Gótico em si, com os teclados, né? Muito legal, né? O Metal Extremo. Então, como nós poderíamos dizer, um Death Doom, um Doom Metal com elementos de Gótico, né? Muito bom! O Exhorta não deu nenhum tipo de informação ou de declaração que a banda terminou, que a banda não está mais na ativa. Vamos dizer que eles estão aí num hiato esperando, mas nós esperamos que em breve eles possam voltar. Esse CD aqui é muito legal, tá? O CD deles, né? Dessa banda nacional. Você que curte aí essa pegada Doom Metal, Gótico e Metal. Então, é a minha indicação do Underground Nacional, Exhorta! E a dica da semana? Cara, é uma banda lá dos Estados Unidos, sim, dos USA. Que, na verdade, é a One Man Band. Que é nada mais, nada menos que o Elgibor. Que é nada mais, nada menos que o Elgibor. O Elgibor é uma banda e um projeto do guitarrista, vocalista e multi-instrumentista, o Fire, né? O Fogo, o Fire. Que lançou vários álbuns. Hoje eu trouxe dois álbuns deles, lançados em 2016, todos os dois, pela Visions of God. O primeiro aqui é o The Roots of Blood. E o segundo é o Revenge of Blood. Então, o Elgibor leva aí essa linha de um Black Metal, assim, bem cru, bem ríspido. Às vezes, assim, você ouve e fala assim, puxa, mas a gravação não tá muito legal. A gravação quase não dá pra ouvir, assim, né? Os instrumentos direitos, né? E eu conversando com o Steve lá, entrevistando o Cerimonial Sacred, o tanto o Melanchthon quanto o Ubsite. Eles me disseram que o Fire gosta de que seja assim. Algo bem, assim, cru, algo assim, muitas vezes assim, beirando, assim, algo bem que não dá pra diferenciar. Mas eu gosto, cara. É muito bom, muito legal. Inclusive, eu conversei com ele. E ele mandou um recado aí pra nós. Olha o recado que ele mandou pra nós. Eu sou o Fire from Elgibor, e também estou assistindo o Under Mothers Channel. Cara, se você curte um Black Metal, das antigas, um Black Metal, assim, ríspido, sombrio, ali, frio, gélido, apesar de ter sido ali, está sendo feito ali, nos Estados Unidos, né? Mas é algo, assim, bem legal, cara. Olha a capa, a capa é um show à parte, né? Ele usa o Corpse Paint, Elgibor, é a minha dica. Da semana, na verdade, como eu não dei dica semana passada, eu vou deixar duas dicas pra vocês, que é o Revenge of Blood e o Root of Blood. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo, que, na verdade, é um dico mais que o nosso canal se tornou mais um programa, né? Estilo a MTV, que nós ficamos lá uma hora assistindo vídeo, as pessoas falam assim, Nossa, Abel, seus vídeos são um pouquinho longos, né? Tenha paciência, cara, é uma vez por semana só, né? Esse pessoal que põe vídeo de 5 minutos, 10 minutos, eles põem vídeo todo dia. Nossa, é somente uma vez por semana, então tenha paciência, assista aí, cara. É legal, tem muita informação e nós temos que aprender, cara, que as coisas hoje em dia, apesar da internet e tudo mais, ficou tudo muito rápido, muito corrido, né? Mas nós temos que aprender que há um tempo pra cada coisa, há um tempo de se plantar, há um tempo pra colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, então tenha paciência, cara. Participe aí do nosso canal, é muito bom ter sua presença. Lembra que eu falei lá, onde tava falando da discografia comentada, do Anti-Demon? Pois o nosso sorteio vai ser exatamente do Anti-Demon. O Anti-Demon assinou, né, com a Visions of God, lá dos Estados Unidos, nós vimos aí o Elgobor também, é de lá, e muitas outras bandas estão sendo lançadas por essa gravadora americana, né, do Dwayne. Cara, gente boa, já conversei com ele, gente finíssima, já mandou alguns materiais aqui pra mim também. E lançou, relançou, na verdade, o Demonocídio, pela Visions of God. Olha como é que ele tá, até mais vermelhinho, né, vamos assim dizer. Olha, é totalmente diferente o encarte, totalmente diferente aqui, as músicas são as mesmas, porém, temos aqui duas músicas bônus que vem aqui junto com esse CD, né, novinho, importadinho, vindo lá da Visions of God. Então, o nosso sorteio desse agora, que nós vamos fazer, já fizemos dois. O primeiro foi do Mortification, ganhado aí pelo Lucas Henry. O segundo foi do Hazeroth, ganhado aí pela Polly. Pollyana, né? Polly, não errei seu nome dessa vez. E agora nós vamos fazer do Antidemon. Olha só como é que vai funcionar esse sorteio, vai ser bem legal. Você vai mandar pra mim. Pode ser no Direct lá do Instagram, ou na mensagem da página do Undermark. Você vai gravar um vídeo pequeno, tá? Cantando um pedaço de uma música do Antidemon. Sim, você! Ah, mas o cara já é vocalista de banda de LF Metal, então você... Mas você, né, que só brinca aí, né, que tenta. Então, pega lá uma música que você gosta aqui, né, por exemplo, né, Massacre, né. Tem aqui a outra música aqui também, Suicídio. Tem outras músicas aqui também muito legais, né. A própria Apodercida e tudo mais. Você vai gravar e vai cantar lá pra mim, né, fazendo... Tentando fazer a voz aqui como a do Batista, né. Cantando lá... Massacre, 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 a dor do mal. Nossa, que coisa horrível. Mas você tá fazendo algo assim. E aquele que for o melhor, né, que for o melhor vídeo, vai levar pra casa esse CD aqui, ó. Zerado, zeradinho, da Vision of God, do Antidemon, Demonocity. Então, conta aí com a sua participação lá no Instagram ou no Facebook. Participe desse sorteio. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer mais uma vez ao nosso colaborador, Cassio Antesta, da Xtreme Records. Entre lá no site, adquira CD, camisetas e vários produtos muito legais. Mas, olha, nós estamos aí preparando um vídeo especial pra relembrar de uma revista aí que marcou a época aí do pessoal que viveu anos 90, anos 2000, ali, ó. Tenho certeza que você vai gostar, cara. Muito bom. Quero agradecer a minha querida Débora, vocalista do 7A, que tem me ajudado aí nos vídeos que serão, em breve, legendados para o inglês, né. Nós vamos repostar vídeos antigos, porém, com legendas em inglês, pra que as pessoas de outros países também possam assistir. Quero agradecer também ao meu querido Adê, Adê do Bora Curtir. Você ainda não curtiu lá o Bora Curtir? Cara, entra lá agora, curte. Um abraço, Adê. Um abraço para o Rafael e para a Gabi, lá do Atos 2. E não deixe de entrar também no canal da Gabi Rocks. Você que curte aí um rock aí mais alternativo, o canal dela é o que liga. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Fuuul! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri